O meu coração faz... E não tem mais nada não... O meu coração... Pediu assim... Só... Bim bom... Bim bim bom... Bim bom... Bim bim bom... Bim bom... Bim bom... Bim bim bom... Bim bom... Bim bim bom... Bim bim... E só... Só o meu vaião... E não tem mais nada não... O meu coração... Pediu assim... Só bim bom... Bim bom... Bim bim... Bim... Bim bom... Bim bom... Bim bom... Obrigado.